Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os acabadinhos do bebê e também os atualizados para o mês de dezembro. Lembrando que o Miguel fez um ano e quatro meses agora dia 4 de dezembro, tá bom? Então se você é novo por aqui e gosta desse conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e também, se possível, avaliar o nosso vídeo ao final do vídeo, tá bom? Porque essa avaliação é muito importante para o crescimento aqui do nosso cantinho. E você que já conhece aqui o nosso cantinho, já faz parte e está sempre comentando, muito obrigada pela presença nesse vídeo. Olha a princesa ali, vai ajudar a mamãe, né? Então vamos lá, a Dani vai me ajudar hoje. Gente, comecei utilizando essa fraldinha aqui da Huggies, tripla proteção. Eu comentei com vocês que essa fraldinha estava dando alergia no Miguel, né? Então sobraram só dez fraldinhas dessa daqui e ele utilizou as dez. Passei bastante pomadinha e tirei o mais rápido possível dele, né? Um xixizinho, dois xixizinhos, eu já estava trocando. Então não deu alergia. Então ele usou dez. Essa é bonitinha essa fralda. É. Usou também essa daqui com 30 unidades, Babysack Premium, tá? O Miguel já está usando extra G, porém essa fraldinha da Babysack Premium e essa daqui do Carrefour, elas têm um formato grande. Então a G ainda serve e fica certinho nele. Então eu gosto mais do ajuste no tamanho G, tá bom? Ele usou as 30 dessa daqui. Maravilhosa essa fralda. Tá bonita, gente. É. E utilizou, segura aqui, Dani, pra ajudar a mamãe. 68 dessa Pumper Super Sec, que eu gosto bastante também. Tamanho extra G com 68. Ele usou todas. A melhor fralda que a mamãe gostou era da Mônica. Era, né? A Huggies vermelha. Mas não tem mais do tamanho dele, eu acho. Tem sim, é que tá muito caro a filha. É, também é a fralda preferida, Miguel. É, tá muito cara, né? É. Agora eu vou mostrar pra vocês os lencinhos que ele utilizou esse mês. Quem me acompanha sabe que eu uso muito lencinho com o Miguel. Às vezes até seis pacotinhos. Teve mês que até usei mais, tá? Só que esse mês a gente economizou muito, tanto nas fraldas como nos lenços. Porque eu passei a deixar o Miguel sem fraldinho em casa, né? Então, deixei ele de cuequinha. Ele utilizou essa Huggies aqui verde com 96 toalhas umedecidas. Ele utilizou todas. Tem 96, deixa eu deixar aqui. E esse aqui, filha? Ele usou também essa Huggies Supreme Care com 48 toalhas. E o próximo? Qual que é esse? Eu acho que esse é o mais bom, né? É o do Mami Poco. Da Mami Poco. 50? 50 unidades. Ele usou... Eu quero a Mami Poco. É. Ele utilizou a 50 da Mami Poco. Vou deixar passando o total aí na tela, né filha? Sim. Agora, sabão de roupa. Eu comprei esse refil aqui da Umo, puro cuidado, com 900 ml. É... E eu coloquei na embalagem do Ola. Porém, acabou esse mês, gente, e eu ainda não comprei. Eu vou ver se eu compro amanhã, porque eu preciso lavar as roupinhas que eu juntei do Miguel, né? Então, eu coloquei nesse daqui do Ola. Tem água, ó. Dá pra vocês verem que não tem sabão. É água isso daqui, tá? Porque o meu marido colocou água pra lavar a embalagem e ele deixou. Aí eu achei que tinha sabão, né? Quando eu fui ver, não. Era só água. Então, utilizamos todo o Omo, puro cuidado. Amaciante, gente. Tinha um pouquinho aqui, que eu mostrei nos últimos acabados. Eu acho que estava mais ou menos aqui. Então, acabou esse daqui. Gente, a coisa melhor pra lavar a roupa é vida macia. Verdade, vida macia é muito bom. Aí eu comprei esse daqui, que eu usei uma vez só, tá? Então, tem bastante aí, vai dar pra usar esse mês. Esse daqui é de 500 ml. E utilizei uma vez, né? Junto com o restinho que tinha sobrado. Aí, ele usou um granado, o de glicerina tradicional, né? O amarelinho. Ele estava aqui, mais ou menos. Utilizamos todo, as 250 ml. E depois eu comprei um refil desse roxinho aqui de lavanda. E já está aqui, né? Um pouquinho menos do que a metade. Gente, o granado é bom. O granado é bom? Eu também banho com isso. É, a mamãe estava banhando em você com o granado também. É? É. Verdade. Nossa, eu não sabia. Era roxo. Era. O roxo e o amarelo também. Aí, ele vai terminar de usar esse daqui. E se faltar, eu compro, né? É, pro próximo mês. Sim, é. Condicionador, gente, tem bem pouquinho. Mas como eu uso... É... Então, como eu estava falando, eu uso bem pouquinho nele. Então, dura bastante. Shampoo, gente, ainda tem essa quantidade aqui, né? Eu acho que já tem quase uns dois meses, ou até mais, que eu estou com essa duplinha aqui. Mas o bebê não tem muito cabelo, né? Então, o shampoo e o condicionador dura bastante. A marca desses dois... Qual é o nome? É da Johnson's, Dani. Johnson's. Aí, gente, pomadinha. Eu utilizei essa daqui, que sobrou do mês passado, né? Que eu falei pra vocês que eu usei muito ela. Mas ainda tem, viu? E ainda vai dar pra usar esse mês também. Sim, gente, é muito bom. E também usei um pouquinho da Nistatina. Porém, eu estou usando só quando o Miguel fica com umas bolinhas, né? Aí eu uso. Mas eu não uso direto ela, não. É, gente, é só pra assaduras. Creme dental, gente, estou usando esse daqui, do Carrefour, tá? Geralmente, a gente coloca só uma bolinha, né? Mas a Dani e o Felipe utilizaram também, tá? Vocês conhecem os irmãos, né? Às vezes querem usar as coisas do bebê. Então, é por isso que ela está assim, ó. Toda apertadinha. Mas não é o bebê que usou tudo isso, não. Gente, eu usava essa pastinha de criocinha pequena quando eu estava no pré-escola. É, né? Tá bom. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os atualizados, tá bom? Esse mês, ele começou, né? Já iniciou usando essa fraldinha do Carrefour, com 26 unidades. Eu não estou comprando fralda pra guardar. Eu estou comprando conforme vai acabando, tá? Então, eu não sei se o próximo pacote vai ser da mesma marca ou se vai ser de uma marca diferente. Mas aí eu mostro nos próximos acabados. Aí, gente, ele vai utilizar esse lenço aqui da Mami Poco. Tem uma bolsa de passeio e tem mais dois aqui, ó. Fechado. Não, esse aqui tá aberto e esse aqui tá fechado. Então, ele vai utilizar esses três, né? E se precisar usar outro, ele vai usar esse Huggies aqui, tripla proteção, com 96. Gente, eu paguei três e pouquinho nele na Shopee. Foi muito barato. Esse mesmo parece bom, só pela embalagem. Deve ser cheiroso, né? Parece ser cheiroso. Porque é do Mickey? É, porque é do Mickey. Aí, gente, se precisar usar mais um, não sei, né? O bebê é muito imprevisível, então... Se precisar, eu vou abrir esse Mami Poco dia e noite, que eu ainda não usei com o Miguel. Tem 200 unidades de umidade. Gente, hoje a minha ajudante está falante. Sim. Né? Gente, aqui tem calma. Aí eu vou utilizar esse amaciante, que está cheio. Sabão eu vou comprar amanhã, como eu falei pra vocês, mas eu não sei qual é. Sabonete eu vou terminar esse daqui. Pomadinhas serão essas daqui, né? A duplinha de shampoo e condicionador é essa. E o creme dental vai continuar sendo esse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos acabadinhos do bebê e dos atualizados. Um beijão e até o próximo vídeo. Mas antes a Dani tem algo pra dizer. Gente, sábado, nós não passamos mais rotina nenhuma. Sábado, nós vamos postar. Eba! Não vai gravar nós ainda, vamos. Tá bom. Ela, gente, ela estava doidinha pra falar que quer gravar rotina pra vocês, tá bom? Então eu vou tentar gravar, porque está muito difícil e corrido. Mas é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!